Robert Ferris dos Boston Celtics Em três jogos consecutivos Ele tem isso muito bem nesta última semana Defensiva Há passos necessários para encontrar o jogador livre Mary Fox para O Natalício presidiu esta última semana Da competição e começamos aqui Com uma combinação familiar Larry Bird para Robert Ferris Larry Bird apesar da lesão E apesar de estar ausente por muito tempo Continua a saber